Obrigada viu? Não dá sim, dá pra aproveitar assim, eu também estou aí mesmo viu? Ó, ganhamos uma sacola de roupa! Eu sou a Lixeirinha do Brasil e está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Oi gente, tudo bem com vocês? E aí já vão deixando o like, já vão compartilhando, você que está caindo aqui de paraquedas, se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações, manda esse vídeo pra alguém gente, compartilha gente os vídeos do canal, ajuda esse canal a crescer porque nós estamos aí ó, na batalha, na luta e vai dar tudo certo em nome de Jesus e o grande segredo de hoje é nunca desistir, é sempre olhar pra frente porque vai dar tudo certo. Então vambora gente, vambora porque hoje é dia de lixar! Gente, cheguei aqui nesse lixo ó, encontrei um cabo aqui e aqui tem um copo ó, e a gente vai levar perfeitinho ó, vão levar. Gente, aqui também tem uma sacola de roupa ó, tem um sapato, tem um sapato aqui dentro. Gente, uma bolsinha, tem um cabo aqui, uma caneta e a gente vai levar tudo! Gente, olha que jaqueta top demais aqui no lixo! E a gente vai levar! Gente, deixaram um tanto de copo aqui ó, tá vendo? Aqui ó, tem umas sacolinhas aqui de papel e a gente vai levar. Gente, olha esse tênis, eu acho que jogaram fora porque sujou de tinta aqui ó, aí tá perfeitinho, dá pra levar. Aqui tem um negócio de colocar colher né, e a gente vai levar. E aqui gente, deixaram uma caixa aqui ó, cheio de coisa, cheio de sapato. Vou ver se tem algum bom aqui, se tiver a gente leva em casa, vocês vão ver tá? Mas tem olha, bastante coisa aqui ó, tá tudo misturado. Não dá pra ver o que tem, vou dar uma olhada aqui. Gente, separei esses sapatos aqui ó. Ah, esse aqui não tem não. Esse aqui eu não achei opar, que deu tanto achar opar dessa botinha. Mas não tá aqui. E aí gente ó, esses aqui ó, a gente vai levar, tá bom? Tem esse colchonete aqui também. A gente, tô pensando se eu levo ele ou não, mas acho que a gente vai levar. E é isso. Gente, aqui tem uma bolinha ó. Eita! Com as bolinhas de cachorro, a gente vai levar. Tem um manchinho aqui. Deixa eu ver. Aí ó, ó. Ó, os negocinho aqui, pra levar. Deixa eu ver aqui. Ó, tá vazio. Gente, olha que top. Olha essa mochilinha. Olha aqui essa vasilha. Acho que é vasilha ou bandeja, eu não sei. Olha aqui, frigideira. Olha que top. Olha isso aqui, que lindo. Tô apaixonada. E aqui ó, tem outra vasilha também. E a gente vai levar tudo. Obrigada, viu? Obrigada, viu? Não, dá sim. Dá pra aproveitar sim. Deus abençoe mesmo, viu? Ó, ganhamos uma sacola de roupa. Eita! Gente, aqui nessa sacola tem umas coisinhas, ó. Ai, eu não tô conseguindo olhar direito. Vou separar aqui, ó. Acho que tem uma bolsinha aqui. E então, tem umas coisinhas aqui, tá vendo? Vou separar em casa. Vocês vão... Ai, vamos levar. Gente, coloquei tudo na caixa. Olha o tanto de lápis. Olha isso. Revolvinha aqui. Gente, olha aqui. Olha aqui, ó. Tá até vazando aqui. Olha aqui, ó. Caixa de lápis de cor. E aí, a gente vai levar. Tem uma sombrinha aqui. Aqui tem uma pazinha. E é isso. Então, gente, cheguei em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês nossos achados no lixo. Eu vou falando, gente, que eu tive que amarrar o cabelo. Porque tá quente, glória a Deus. Gente, ganhei uma sacola cheia de roupas. Tá até aqui, nem peguei, nem mexi. Vou abrir agora com vocês. E vamos ver o que nós temos de achado aqui hoje. Vamos lá. Tem essa bermuda. Ó, essa bermuda. Vamos ver. Isso aqui é uma sainha. Olha que linda. Uma sainha. Isso aqui é um... Olha que lindo, gente. Não, muito lindo. Um vestido. Olha. Um vestido longo. Aqui nós temos uma blusinha. Aqui nós temos também... Eu acho que é uma camisa ou um vestido. Não sei. Gente, é tudo roupa de mulher, viu? Olha que lindinha essa saia. Fofinha. Mas não é o meu tamanho. Olha que linda. Ah, uma blusa. Nossa. Que top. Olha aqui. Que linda. Amei. 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 Olha que linda essa também. Muito show. Tem essa aqui também. Que é muito linda. Olha aqui, gente. Essa camisa. Que linda. Amei. Gente, tem muita roupa. Muita roupa mesmo. Nossa. Esse vestido. Ó. Muito linda. Acho que vocês não estão conseguindo ver porque aqui o espaço é muito pequeno, gente. Eu não tenho espaço na minha casa. Olha aqui. Que linda essa blusinha. Aqui temos uma jaqueta. Gente, para tudo. Olha aqui essa jaqueta. Eita, que linda. Ó. Mas eu já tenho. Então, vamos doar. Né? Aqui nós temos... É isso. Ó. Que linda. Uma jaqueta também, ó. Uma jaqueta. Muito top. E aqui nós temos... Ah. Uma blusa. Muito linda também. E por último, dentro da sacola que a senhora me doou, outra blusa. Ó. Muito linda, né? A gente encontrei essa jaqueta aqui, ó. Eu acho que é aquela jaqueta de... De alguém que trabalha, né? Nesses negócios de obra. Ó. Muito top. Tem um nome aqui, ó. Gerdal. Toda forrada, gente. Amei. Tá perfeitinha também. E aí, gente, olha. Gente, olha aqui esse colchonete também que eu encontrei. Esse colchonete aqui. Eu acho que ele tá desbotado, olha. Mas ele tá perfeitinho. Eu acho que dá pra colocar uma outra capa por cima, né? Esse colchonete. Ó, deixa eu colocar aqui. E aí, temos aqui, ó. Essa bandeja de madeira. Olha que linda. Top demais. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui. Aqui. Temos isso aqui que é pra colocar a colher, né? Talher. Ó. Perfeitinho. Uma frigideira que eu tô apaixonada. Isso aqui, gente, a gente passa aqui brilho alumínio, né? E isso aqui sai. Muito perfeitinha. Olha que linda. Olha isso. Que lindo. Eu acho que é pra colocar a planta, né? Muito lindo. E aí, nós temos aqui uma cestinha também que eu tô apaixonada. Muito linda. Nós temos aqui, gente, uma pazinha. Ó. E aí, gente, encontrei. Eu já encontrei isso aqui, gente, ó. Eu não sei se isso aqui tá funcionando. Tem que ver se tá com pilha, né? É de colocar pilha. Deixa eu ver. Acho que tá ligado. Ó. Isso aqui, ó. Aqueles negocinhos pra ambiente, né? Pra dar cheirinho na casa. E eles são automáticos, né? Você coloca pilha, coloca o cheirinho e a casa fica toda perfumada. Amei. Olha que coisa perfeita, gente. Isso aqui, gente, ele é de alumínio. E eu acho que você coloca a velinha aqui dentro, ó. Tá vendo? Tem um copinho de vidro aqui dentro. E aí você enfeita, gente. Você acende a velinha, né? E você enfeita. Que lindo que fica. Apaixonada. E, como sempre, encontramos bastante copo. Olha aqui. Temos aqui, gente, o revolvinho, né? Tomara que esteja funcionando, né? Eu vou testar. Isso aqui eu acho que é pra colocar na perna, né? Joelheira. Eu acho que é uma joelheira. Temos aqui, gente, uma agenda que tá muito perfeitinha, ó. Limpinha, gente. Olha. Ui. Olha. Limpinha. Temos aqui, gente, uma capinha de tablet. Ó. Muito legal. E aqui nós temos várias sacolinhas. Ó. Toda essa colinha que eu trouxe. Porque eu amo, gente, ter essa colinha em casa. E aí, gente, vocês lembram, né? Vocês lembram que eu encontrei os lápis de cor? Tem. Aqui tem lápis de cor. Ó. Tem essa caixa de lápis de cor que eu tô apaixonada. E tem essa aqui, ó. Que é de canetinha. E aí, gente, eu coloquei todos os lápis que eu tinha encontrado aqui nessa bolsinha. Então, tem bastante lápis, tesourinha. Tem muita coisinha aqui. Tem essa bolsinha aqui, gente. Ui, tá caindo tudo. E é isso. Encontrei, gente, essa sombrinha aqui que eu tô apaixonada também, gente. Eu abri ela. Tá perfeitinha. Não vou conseguir abrir ela aqui, gente, porque o espaço é pequeno, mas ela tá perfeita, tá? Sombrinha. Gente, olha essa bolsinha aqui. Linda. Tá perfeita, gente. Gente, perfeitinha. Muito linda. Isso aqui, gente, eu encontrei. Eu acho que é uma antena. Ó, tá até lacrada. Mas, não sei o que é isso, gente. Mas eu acho que é uma antena. Eu acho que é uma antena de televisão. Ó. Encontrei, gente, bastante sapato. Tem esse aqui, ó. Da Marlene Fantini, número 38. Ó, tem esse. Tem esse amarelo também, que é da Marlene Fantini. Número 38 também. Deve ser. Eu acho que era da mesma pessoa, né? Gente, tem essa sandália aqui também, ó. Que é da Constance. Número 38. Temos aqui, gente, cinto que eu encontrei. Tô apaixonada. Gente, lembra do tênis? Olha o tênis aqui, ó. Amei. Número 37. Gente, encontrei bastante. Ó, balão. Aqui nós temos um quebra-cabeça. Depois eu vou montar pra ver se tá aqui. Esses óculos aqui, gente, que eu tô apaixonada. Capinha de celular, gente. Então, gente, esses foram os nossos achados de hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Obrigado por terem assistido até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui.